Fiat Indy, empresa GPV. Você vai comprar aqui, olha, linha Fiat zero quilômetro com taxa de 1,99 ao mês. Calma, porque tem mais. Celso, a pessoa não tem dinheiro no bolso agora pra dar de entrada. Gastou, Natal, Ano Novo, IPTU, IPVA, tá sem dinheiro, mas vai trocar o carro. Vai facilitar a entrada e vai pagar uma taxa pequenininha de 1,99 ao mês. Você já viu que eu chorei pelo pessoal de casa. Exatamente. Essa taxa aí de 1,99 é pra toda a linha? Toda a linha Fiat. Do Uno até o Maré? Maré Turbo. Weekend. Isso, tudo. Toda a linha Fiat, só que tem a diferença. Pronta entrega, 2.000, 2.000 já. 2.000, 2.000 e a pronta entrega? E taxa de 1,99. Taxa de 1,99. Isso. Vem pra cá, conversa com eles, tá? Se você tiver um carro e ele tá alienado, vocês aceitam também? Aceito. Às vezes você tá pagando uma prestação maior, vai vir pra cá, vou quitar o seu carro, você vai dar uma nova entrada, vou te devolver a diferença e você vai sair de Fiat zero com uma taxa de 1,99. Vai economizar dinheiro no final. A prestação vai ser menor. Vai ser menor no final. Vem conversar com eles, tá? E tem aqui, ó, preço de nota fiscal pra você. Exatamente. Pra que carro que é, Celso? Preço de fábrica pra Palio X, duas e quatro portas, pronta entrega, 2.000, 2.000. Eu quero saber uma coisa, o pessoal vai ver aqui, vamos mostrar o carro, vamos mostrar o carro. Vai chegar, o pátio, o estoque é grande, tá? Você pode vir conversar com eles. Vai entrar no pátio. Vai ver um Palio lá, duas ou quatro portas, vai falar, eu quero ver a nota fiscal desse carro. Você vai mostrar sem problema. Vai ver no ato. No ato. Preço de fábrica, pronta entrega, se quiser financiar vai ser 1,99 ao mês, se quiser trazer o carro na troca vai trazer, alienado, não alienado, enfim, vai dar negócio. E se não tiver, se quiser levar o troco embora e ficar com uma entrada pequenininha também pode? Também vai dar negócio. Então vem conversar com eles, de qualquer jeito você vai sair de carro zero, não vai? Ó, preço de fábrica e taxa de 1,99, com certeza você vai economizar dinheiro no final. O endereço da Fiat Indy, de segunda a sexta, melhor dizendo das 8 às 8, sábado e domingo, e feriado das 9 às 18. Avenida Indianópolis, 2200, o telefone é Celso? 589-6339. 5589-6339. Bem. 5689- про apartheid exportation. 6789-6339. 7989-6339. 7939- Gand8-6339. Obrigado.